Tchau, ragazzi! Eu tô aqui na frente da estação e eu vim comprar as passagens porque eu vou de Firenze pra Veneza e de Veneza eu vou pra Verona, tudo no mesmo dia e depois de Verona eu volto, eu retorno à Firenze e vou comprar as passagens no distributório automático, que são as máquinas, porque não precisa ficar na fila é só você comprar nessas maquininhas, que é bem facinho, aceita dinheiro e cartão é bem legal, é bem fácil, e allora andiamo! Então vou fazer uma pesquisa aqui, segunda-feira eu vou de Firenze pra Veneza, de Veneza pra Verona e de Verona eu retorno à Firenze, eu vou fazer duas cidades no mesmo dia, então vamos lá! Eu fiz já a simulação e achei esse preço mais barato, aqui já tem, né, da onde você vai partir, que é Firenze, Santa Maria Novela aí aqui é só clicar o V, a estação central de Veneza se chama Veneza, Santa Lutia, porque essa daqui para em outra cidade 3, eu vou comprar 3 passagens, solo andata, porque é só ida, se fosse ida e volta é andata e retorno então aqui eu coloco o calendário para escolher o dia, dia 26, segunda-feira, lunedì, ok, continua Então eu vou comprar essa passagem, R$ 7,54, essa daqui Econome, reimborsabile e modificabile a pagamento Então essa daqui, se você pagar uma taxa extra que eles vão cobrar, aí você pode pegar o reembolso ou modificar, o reembolso deve pagar uma multa Aqui pergunta, preferência posto, onde você prefere sentar, qual se é qualquer um, corridoio é o corredor, finestrino é a janela e carroça tínema Carota tínema, é a que tem a mesinha, aí é para a gente conferir, 4, 5, 6, todo mundo junto, horário 7,54, não pode perder esse horário Segunda-feira, dia 26, eu vou pagar com, aqui, carte, cartão de crédito, bancomata, quer dizer débito e contante é o dinheiro Vou pagar em dinheiro, eu coloco o dinheiro aqui Vai imprimir a passagem Pronto, agora eu já comprei, as passagens estão aqui Como é uma passagem mais longa, uma viagem mais longa, a dica é comprar antecipado Hoje é quarta-feira e eu comprei para viajar na segunda Então é melhor comprar antecipado do que comprar no dia Porque você corre o risco, se comprar um dia antes, de não ter lugar, não ter o horário que você quer E vai pagar muito mais caro Então para economizar, tem que comprar antecipado Um bacione e bom viaggio!